Tem novidade no trânsito de Presidente Prudente, viu? A partir da próxima segunda-feira, começa a cobrança de Zona Azul em mais dois pontos da cidade. Os motoristas que estacionarem nos trechos da Avenida Brasil, em frente ao Poupa Tempo e próximo, ali ao pátio do Terminal Rodoviário, na Rua Doutor José Foz, terão aí que desembolsar de R$ 1,50 a R$ 3,00. De acordo com a Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, nos três primeiros dias dos novos pontos de Zona Azul, não haverá multas. Mas os agentes irão aí trabalhar com distribuição de panfletos e orientação aos motoristas. Mas não é só isso não, viu? Na segunda quinzena de julho, deve começar a cobrança em novas áreas também.